Eu vou te convidar Para conhecer minha terra Em Guiúá Em Guiúá Eu vou te convidar Para conhecer minha zona Em Guiúá Em Guiúá Eu vou te convidar Para conhecer meus amigos E eu vou te convidar Para conhecer os meus pais Eu vou te levar Para onde mais ninguém me levou Eu vou te levar Para onde mais ninguém me levou Eu vou te levar Para onde mais ninguém me levou Eu vou te levar Para conhecer Para onde mais ninguém me levou Eu vou te levar Para onde mais ninguém me levou Eu vou te levar Para onde mais ninguém me levou Eu vou te levar Para onde mais ninguém me levou Eu vou te levar 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 Eu vou te levar